Meu nome é favela, agora é sério Francisco Júnior, aqui é favela Agora é sério, dá um gás, favela do Justino Olha só, nesse dia 31, dia das inaugurações do prefeito Francisco Júnior E aqui na periferia, a convivência é assim, olha só, dia 31, 14 horas, 3 minutos Olha a situação que os moradores da favela convivem aqui, meu irmão São os mini lixão, os mini lixão aqui, na favela do Justino Dá um gás, olha só Esqueceram de vir inaugurar aqui o mini lixão nesse dia 31 Faltou aqui, a sexta inauguração do governo é essa daqui O mini lixão no bairro do Justino, na favela, meu irmão Aqui Aqui ó E aí Obrigado.